Música Nós estamos em Recife, capital de Pernambuco, nesta segunda edição da HFN. Você quer saber novidades no setor de gastronomia e hotelaria? Vem comigo que eu te mostro. Música Nesta segunda edição da HFN aqui no Nordeste, nós vamos falar com o Marco Maia. Ele é da Cabana Móveis. Você vai ver que espetacular que é os produtos desse cara. Tudo bem, Marco? Tudo bom. Como você está, Eder? Tudo jóia. Marco, me fala um pouquinho da sua empresa, dos móveis, como que surgiu essa criação. Seus móveis, eu vou falar para você, me impressionaram. Olha, Eder, a Cabana surgiu de uma ideia de trazer uma fábrica para o Nordeste. Foi essa a minha ideia, entendeu? Então, vim para cá e trabalhar a mão de obra, trabalhar a nordestinalidade, trabalhar com designers locais. Então, o que a gente procura fazer na Cabana é isso. É valorizar a mão de obra local, valorizar essa cultura que a gente tem aqui de praias, negócio mais despojado, área externa. Então, o nosso foco é a área externa, certo? Usamos produtos melhores que tem hoje no mercado, a gente usa os melhores insumos que tem. E hoje, a gente começou a trabalhar com vários designers. Então, a gente está pegando uns designers que são locais, pessoas que são daqui do Nordeste. Sérgio Matos, Lana Débora, César Revoredo, vários nomes que a gente está trabalhando aqui. Estamos fechando uma parceria agora com o estúdio aqui de Recife, que é o estúdio Alfaia também, para desenvolver vários móveis. Isso aí é valorizar o design. Sempre focando em entregar um produto diferenciado para o meu cliente. Me fala, se eu quiser criar um móvel, pô, eu tenho uma ideia e quero levar para você, como que eu tenho que fazer? Pronto, nós trabalhamos com os designers. Então, primeiro, tem que ser um estúdio ou uma pessoa dessa área. Ela entra em contato com a gente, entra em contato com a fábrica, passa o plano para a gente. Nós temos um contrato, ele pode fornecer um contrato também de design para a gente poder fazer a peça. E aí, nós desenvolvemos a peça. Lógico que existe, a gente trabalha muito design e think. Então, a gente pensa nos dois lados, tanto o lado do design como o lado também do nosso cliente. Então, a gente tem que pensar tanto interno quanto externo. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Ele passa a ideia, a gente trabalha com os insumos que nós temos. E aí, fornecemos um feedback para eles, para que o design desenvolva a peça, mas que ela seja comercial. Nosso foco é que a peça seja comercial, que o meu cliente, o lojista, ele tenha um produto que vai gerar receita para ele e que seja um produto diferenciado. Você falou das poltronas de Itamaracá, nós desenvolvemos essas poltronas. O estúdio Cabana desenvolveu junto com o arquiteto Renato Telles, para fazer a Casa Correo Grande do Norte. Inclusive, essas poltronas aqui participaram de um ambiente lá que ganhou um prêmio. O prêmio é um ambiente comercial, um ambiente comercial de uso comercial. E foi incrível, foi uma aceitação muito boa e elas são muito lindas mesmo. Merecidíssima. E agora, me fala, qual que é a importância da HFM para a sua marca? Olha, nós já fazemos a HFM, nós fazemos antes ainda uma feira que tinha aqui, chamava Movespa, e fazemos a HFM. E, assim, é uma feira que marca o regionalismo também, que é o nosso foco, é consolidar na região Nordeste. Então, temos que estar presente nela. Agora, hoje, com a parceria com vocês, foi muito boa, muito boa mesmo. Estamos aqui para firmar essa parceria e consolidar. para entender que vocês também valorizam o design. Então, vocês estão focados nisso. Então, para a gente, é uma coisa que casa muito. E é isso. A feira, ela traz um potencial enorme de estar em contato, tanto com a rede hoteleira, que é um dos nossos maiores clientes hoje, na parte corporativa, quanto apresentar para os lojistas também da região. É, uma coisa que eu achei legal aqui, que o Marco não parou de tirar pedido, né? Ele estava sentadinho ali na poltrona, na cadeira dele, nos produtos dele, só preenchendo pedido. Você esperava esse sucesso todo, Marco? Rapaz, é bom. São pessoas que já conhecem a gente, já estão consolidados aqui, então vem atrás, vem conversando. São clientes que querem ver na feira, que estão passando, falam, vamos aqui. Acaba que acontece esse impulso, né? Essa venda por impulso. A feira é para isso. É para a gente vir para cá, finalizar e fechar com o cliente. Bom, então eu vou aumentar os números, não o telefone, o endereço, é o que eu vou pôr aqui embaixo, para quem quiser ter seus móveis e entrar em contato com você. Com certeza. É, o telefone da fábrica é 83-3245-4450 e o e-mail é o comercial, arroba cabanacom2n.ind.br Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai finalizar. Bom, eu estive aqui com o Marco da Cabana, aqui nessa HFN para a Uzi Design TV. E aí, gostou das novidades que a Uzi Design TV trouxe para você nessa segunda edição da Hotel Food Nordeste. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e nos acompanhe no IGTV, que lá você assiste as matérias também por completo. Deixe o seu like e nos acompanhe no IGTV, que 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 no IGTV,